Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do KISS aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão e nessa correção de hoje você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, a galera que faz parte do nosso conteúdo pago, os nossos alunos. Então essa dica vale ouro. Então sem mais delongas, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Olho na tela, correção do KISS, estruturas lógicas, UFRJ. Repete aí na sua casa para cima deles. É isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Porque família, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então família, sem lero-lero, vamos direto ao ponto. Olha aí a questão na tela. Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, não é isso? Então vamos lá. Se P e Q são proposições falsas, sublinhar para interpretar. Então o valor lógico da proposição é... Então vamos lá. interpretando a questão, ficou muito claro que é um probleminha clássico de estruturas lógicas. É um probleminha clássico de tabela verdade. Onde ele está pedindo o valor lógico daquela proposição composta. Essa proposição composta aqui, ó. É isso que ele está pedindo para a gente. Então, vamos lá. Agora nós vamos resolver o exercício. Interpretamos, né? Agora a gente vai resolver. Interpreta, resolve. Vamos lá. Colocando aqui a proposição composta. Ele está querendo o valor disso aqui, ó. Negação de P ou Q e P. Ele está querendo o valor disso aqui. Aí vamos lá. Ele falou para a gente que o P e o Q são proposições falsas. Isso aqui é importante. Aí vamos lá. Resolvendo aqui a operação dentro do parênteses, né? É igual na matemática. Negação de P, ó. Esse tracinho aqui, ó, representa a negação. O que a negação faz? Ela inverte. Então se o P é falso, a negação do P com certeza é verdadeira. O que é falso? Beleza. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o cálculo e quem vai dar o resultado é o OU. O Vzinho, ele representa o OU. Aí você tem que lembrar da tabuada do OU. O que que diz a tabuada do OU? OU. Tudo F, tudo F, dá F. Caso contrário, dá V. Essa é a tabuada do OU. Então verdadeiro com falso no OU vai dar verdadeiro. Por quê? Porque só dá falso quando tudo é falso. zero trauma aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse verdadeiro e vou associar com o P. Só que quem vai dar o resultado agora é o E. O chapéuzinho é o E. Então vamos lá. O que que diz a tabuada do E? Você tem que saber a tabuada. O que que diz a tabuada? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então tudo V dá V. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. F. Então vamos lá. Agora eu vou associar o verdadeiro com P. Só que o valor do P sabemos que é falso. Verdadeiro com falso no E. Vai dar falso. Por que que vai dar falso? Porque no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então o valor dessa proposição é falso. Olhando aqui as opções, gabarito, letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Tá aí família. Finalizamos aí a correção do KISS. Zero trauma. E agora eu tenho aqui uma novidade pra você. Pra você que tá estudando aí nessa reta final para o concurso da UFRJ. Tá aqui ó. É uma luz no fim do túnel. É o nosso aulão da premonição. É isso aí. Você pediu, nós atendemos. Né? Como é que funciona aí o aulão da premonição? O aulão da premonição não é um curso teórico. Né? É um curso de resolução de questões pra gente realmente afiar o facão. Né? Selecionamos aí 40 questões com foco na banca e no edital do concurso pra você realmente no dia da prova arrebentar. Pra você acertar 80% ou mais das questões. Então não perca essa oportunidade. Quanto antes você comprar melhor, porque você vai ter mais tempo pra revisar as questões. E, cara, o curso, né? Esse curso de resolução de questões tá com tempero MPP, né? Aqui você vai ter acesso ao método MPP, que é o método que vai te aprovar. Legal? Marcão, quanto custa esse curso de resolução de questões? Vamos lá. Qual é o valor do meu investimento? Se fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por R$197,00. Então, se liga na parada. Marcão, tem promoção? Tem. De R$197,00, você vai levar tudo isso por apenas R$12,00 de R$10,04,00 ou R$100,00 à vista. Então, se você tá desesperado, tá aí uma oportunidade de você mandar bem nessa prova. Legal? São 40 questões separadas em 4 blocos de 10, tá? Pra ficar suave, né? Pra você chegar lá grandão, pra você arrebentar no dia da prova. Legal? Então, o Júnior tá colocando aí... Ele tá colocando aí... As... O link, né? Ele tá colocando aí o link pra você comprar o curso. E deixamos também aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link pra você comprar o curso. Legal? Então, tá aí. Recadinho dado, né? Muito obrigado aí pela sua participação. Vamos juntos, porque no final vai dar tudo certo. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Tá aqui, ó. Pra passar. Valeu, família. Abraço. Tchau. Tchau.